Essa é a King Colchões, o maior estoque de colchões de Guarulhos. E olha, falar em maior estoque, só quem tem essa quantidade pode oferecer pra você o melhor preço. Agora, tem uma parceria, que essa parceria é muito boa, que é da Sun Comfort, que são colchões maravilhosos, né? Qualidade. Qualidade. É um colchão que vai cair muito bem na sua casa, você vai dormir a noite perfeita, né? É a noite perfeita. King Colchões, e vamos falar desse aqui que tá um verdadeiro sucesso. King Colchões e Sun Comfort, claro. Aqui nós estamos oferecendo, e a promoção continua, é um colchão de espuma, suporte de peso pra 200kg com conforto, na medida 138, uma super promoção dessa parceria, que é da Sun Comfort e King Colchões, de R$ 1.220,00, por apenas R$ 680,00, em 10 parcelas de R$ 68,00, no cartão e no cheque. Parceria peso pesada da Sun Comfort e King Colchões. Agora, você falou 200kg, eu duvido. Não, 200kg, duvido. Cadê o gordinho? Coloca o gordinho dormindo. Mostra o gordinho, nosso amigo aí. E não é que é verdade, é mesmo, aí cabe mesmo. Ábido, qual que é o telefone principal de vocês? É no 286-9696 e vários endereços que vocês vão ver aí na tela. Tem sempre uma King Colchões pertinho de você, aqui você vai fazer o melhor negócio e vai dormir muito bem. King Colchões. É isso aí, Sun Comfort. Parceria. Falou.